Música Delegacia itinerante da Polícia Civil realiza atendimento no bairro Taquari, aqui na capital. O trabalho é realizado em conjunto com a Força Nacional e a Comunidade. A Força Tarefa concentrou os trabalhos no bairro Taquari, uma das regiões com alto índice de criminalidade. O bairro tem a maior incidência de homicídios. Esse ônibus com equipamentos de vigilância ficou na entrada do bairro. A delegacia itinerante foi uma forma de a polícia dar continuidade na Operação Impactos, que começou nesta quarta-feira nos bairros do segundo distrito. Os agentes se espalharam pelo Taquari e tentavam passar para os moradores a tão sonhada sensação de segurança. E a partir dessas operações, nós viríamos com a delegacia móvel para fazer o atendimento da população. Então, ontem deflagramos a Operação Impactos, resultou em várias prisões na região do segundo distrito. E desde ontem à tarde, nós estamos com a delegacia móvel aqui, com ônibus da Secretaria de Segurança Pública, que é parceira nessa nossa estratégia. Mesmo com toda a força policial no bairro, não adiantou. Os bandidos atacaram do mesmo jeito. Um carro do Acrecap, que vende bingos, entrou nessa avenida do bairro. Dez minutos depois, os bandidos levaram todo o dinheiro arrecadado. Apesar da grande força policial, até agora, os bandidos não foram encontrados. O Taquari é um bairro extenso, com vários becos e vegetação alta. Não é fácil para a polícia fazer perseguição e prender alguém. Para aumentar mais a violência, grupos rivais disputam os pontos de vendas de drogas. Música 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 Música